Oi, oi, ô Pondine, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje pessoal, eu estou aqui junto com a Luana Oiê E hoje, como vocês podem ver pelas nossas lindas skins, hoje nós vamos jogar toques... opa, toques do tiktok Jogos do tiktok parte 4, que é os jogos que eu vi no tiktok E o primeiro vai estar aparecendo aí na tela, gente, meu deus Luana Não! Eita! Meu Deus Cuidado sem uma espada, Luana Sai de mim E gente, esse primeiro mapa aqui Ele é nada mais, nada menos Do que um buraco colorido É só isso, gente Não tem muita coisa pra fazer aqui Eu vou pular com o meu tadinho na mão Tu vai pular com o que? Essa pessoa tá me empurrando Ela tá me empurrando Eu vou te empurrar, hein? Eu vou te empurrar? Eu vou ficar com esse aqui, é mais saudável Vamos pular juntas Dora, venha comigo 1, 2, 3 e já Eu não sei lá, também Let's go E eu sou uma batata Descendo o buraco de arco-íris Que é tão legal Você passou do chão? Passei Não tem nada aqui embaixo, gente Só tem umas máquinas que eu vou dar reset Pra ir aí com você Pera aí, irmã Ah, eu já ia pular de novo A menina caindo bem plena ali Tipo, cheguei Cheguei, meninas Eu perdi meus braços, gente Ai, eu apareci Gente, tem umas coisas aqui do nosso inventário Muito aleatórias O que que é isso? Gente, eu tenho muita coisa Eu tenho um panda Cuidado, Luana Eu também tenho Eu também tenho Você quer briga? Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pega Pega Gente, eu tenho um rinoceronte Cadê? Eita, tudo bom Você tá vendo? Ou não tá aparecendo pra você? Tem um rinoceronte atrás de mim Ele empurra Meu Deus Eu tô presa na barriga dele Socorro Gente do céu Então, pessoal Bora lá pro próximo mapa Gente, estamos aqui no próximo jogo Que só cabe uma pessoa Mas a Luana tá vendo minha tela, né? Gente, olha essa cena Que lindo Tá lindo, gente Meu Deus E clica a linha em How is Ali em cima dos nomes Aqui? É isso É uma animação Ah, entendi E gente, aqui vocês colocam os nomes E os nick das pessoas que vocês querem colocar, né? E daí vocês podem fazer animações Tem várias Eu quero... Tudo bom Eu sou um pig Tudo bom Ai, é que ele muda de pessoa A Melzinha A Mel Deixa eu ver A Mel com a batata A Melzinha com a batata, gente Que lindo, né? Que lindo Tudo bom, Mel Tu gostou da batata? Gente, isso aqui não... Esse jogo é o melhor jogo Que eu vi hoje, sério Tem mais animações mais top Tem com parar? É, peraí, demora um pouco Que essa situação aqui já tá ficando um pouco constrangedora, sabe? Minha... É uma batata aqui com a Melzinha, sabe? Melzinha ali, tipo... Que que é isso? Ih, tu quer ver? Nossa, tanto de gente Gente Tudo bom Gente, é muita coisa... Quem é? O Jesus Marcelo Tá Ai, você também... Ah, tá, esse aqui tem que pagar Meu Deus Vai nesse, vai nesse, vai nesse Vai naquele, vai naquele Coloca alguém, sei lá Meu Deus A Bia vai te surrar Pelo que eu vi ali Você vai ver Meu Deus Gente, tem toda uma historinha muito massa Eu? Meu Deus Eu devia te bater Nossa A Bia Nossa, Bia O que é isso? Tá me atendendo Muito bom Tadinho, gente A Bia Batendo na mão Eu vou morrer Meu Deus Regressividade Gente, eu preciso ver mais uma animação desse jogo O que eu fiz o jogo é perfeito Não Nossa Deu só Eu caí no lixo Nossa E você foi para o lixo, Luana E morreu Nossa E essa foi a triste história da briga entre Bia e Luana Vamos ver o que tem mais aqui, gente Eu quero uma que seja com pessoas Ah, esse aqui não dá Também dá Esse dá Só que eu não sei como é que é Esse aqui tem bastante gente, né? Hum Coloca eu no meio, tudo bom É, eu vou te colocar no lugar da Hanna Tadinha da Hanna Tadinha Tadinha de Hanna Ai, meu Deus Vai, pode Como é que é? Tá A Pandya Game A Pandya Game Gente, o jogo ele escolhe seus amigos aleatórios, sabe? Mas você pode mudar Meu Deus Que isso? É a Naná? É a Naná A Naná tem super poder, gente E o Naná deu ali fazendo pose, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui Eu quero Eu tenho uma da Arminha que é muito bom Que eu vou falar o que Meu Deus, gente Aí, aí, aí Aí, vai, vai A Naná Gente, melhor jogo da vida Casal, casal Chipo, né? Pra quem chipo? Aquelas Eu chipo essa amizade Gente, eu não vou cansar Esse jogo é perfeito E tem muita coisa Tipo Ai, aquele da foto é muito bom, velho Qual? Volta, volta Aí, se colocar um desse lá Ah, entendi Você coloca uma foto, né? É, aí ele joga a foto no lixo Que isso? Do cu? Ai, ai, gente Eu tô morrendo Gente, é muito bom esse jogo É muito bom Vamos ver só mais um, gente Meu Deus Pra mim, eu passaria aqui o dia inteiro, gente Eita Vamos ver, sim Que isso? Que isso? Meu Deus Quem morreu? Quem morreu? Quem é? A Laura tá chorando Laurinha A Laurinha tá chorando, gente Quem morreu? Será que foi um pão? Um pão? É, que ela gosta de pão Tadinha O pão dela morreu Meu Deus O que eu tô fazendo? Ah, tá Eu pensei que ia bater Não, eu jurei que eu ia quebrar ali Sério Eu também Gente E, gente É com essa linda emoção Que nós vamos para o próximo mapa Então, bora lá E, pessoal Estamos aqui no próximo mapa O TikTok vai estar aparecendo aí na tela E esse mapa aqui, gente É muito bom Porque tem várias dancinhas Pra quem gosta de dançar Esse mapa é perfeito Só que a Luana, gente Ela tá bugada Ela não consegue dançar Eu sou bugada? Nossa, tem uma escrita aqui, eu acho, gente A Nutelinha Eu sinto que eu já vi a Nutelinha em algum lugar Hum, Nutelinha E, gente Aqui nesse jogo Tem a dança do Renegade Pra quem não sabe É a dança do TikTok Deixa eu achar aqui Tá na última página das danças Aqui, ó Gente, eu vou cantar pra vocês Porque não dá de colocar a música É Boom Pá Para Para Wait Renegade 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 Na na Pum Pá Pão Pão Pá Olha como é que a dança Gente, eu só não sei como é que a dança é junto Sério Eu tô triste Estamos tristes Porque ninguém contou pra gente Como é que a dança é junto E, gente Tem muita dancinha aqui Tipo, tem muita dancinha Acho que tem um jeito Que você conecta com a pessoa E começa a dançar junto Só que eu não sei como é que é, gente Eu queria saber o que é na minha mão Olha, porque tá vendo que toda vez que eu clico Ela vai junto, ó É como se ela estivesse junto comigo Ai, gente Eu não sei explicar Pera Pera Pera, será que é assim? Calma Calma Ah O que? Pera Pera Pera, pera Calma Tô raciocinando Estamos esperando Dançando Ah, acho que tem que digitar o que ela digitou Ah Ah, gente Tem que digitar isso aí Ah Descobrindo e aprendendo Vamos botar no Renegade de novo Vai Canta comigo, Lana Bum Então, esse mapa é top Pra quem gosta de gravar TikTok Se você não me segue lá Me siga Arroba Natasha Panda Com H no final Então, bora lá pro próximo Gente Então, voltamos aqui As cabeças pequenas De novo, né? Gente, eu não sei porque tem um jogo Que a nossa cabeça fica pequena Mas eu achei um arraso Nossa, o menino ali Que lindo Oi Que lindo Vem cá Olha a carinha dele Ixi, gente Nossa, me deixou nuvar Ele virou as costas pra você, Lua E, gente Aqui, esse mapa É só pra pegar mil badges Ele é bem aleatório, sabe? E aqui tá falando Se você ir correndo Demora cinco minutos Se você for, tipo, parado Você demora onze Então, bora Bora Correndo, né? É, vamos correndo Gente, olha ali Olha ali embaixo Ganha muito badge Você tá vendo? Vou ficar rica Gente, eu amo badge Muito aleatória Sério Será que o dono do mapa Não me coloca aqui? Aquelas, né? Quero ficar falando Nossa Porque olha a tanta gente Que tem aqui no chão Nossa, será que vai demorar muito? Ah, passei o menino Parece que a gente tá deslizando no gelo Nossa, tem muito player Quem será que são essas pessoas? Aleatórios É, bem aleatórios Imagina se a gente se acha assim, tipo Não, não As chances são poucas Então, gente O vídeo vai acelerar E a gente vai indo aqui Então, bora lá Gente, estamos chegando Não me diz que é o final A gente vai cair Não, gente Não, não Para Morrer Ué Ué Que isso? Que isso? Oi Cadê tu? Natasha Você caiu Você voltou pra onde? Pro começo Eu voltei num lugar aleatório Gente, eu vou dar reset Eu voltei pra um lugar aleatório Assim, no meio dos caminhos E, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe o seu like fantástico Se inscreva aqui no canal Se vocês ainda não são inscritos Me sigam no meu Instagram Arroba no texto O meu nome oficial E inscrevam-se no canal Da Luana Que vai estar aí na descrição É isso E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo